Não sei o que viu em mim Para amar-me tanto assim Tanta paciência Tanta misericórdia Me fizeste desejável para ti Me escolheste antes que eu dissesse sim Tanta graça eu não pude resistir Me chamaste pelo nome Me compraste com teu sangue E me fizeste desejável para ti Leva-me, Senhor As suas câmaras de amor Onde me apaixono mais por ti Leva-me, Senhor Dentro do teu coração Eu encontro o meu lugar Leva-me, Senhor Eu encontro o meu lugar Eu encontro o meu lugar Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Dentro do teu coração Eu encontro o meu lugar Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Dentro do teu coração Eu encontro o meu lugar 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 Eleva-me, Senhor Eu encontro o meu lugar Eu encontro o meu lugar Eu encontro o meu lugar Legenda Adriana Zanotto